Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Expandindo o universo, sim, você. Meus queridos amigos, nós os amamos muito, em seus corações, queridos, existe uma ponte, entre o céu e a terra. Na verdade, você é uma ponte. Você é uma personificação do divino, experimentando uma realidade humana. Você é pura consciência, assumindo uma bela forma, interagindo com a consciência em outras formas, e criando novas formas. Às vezes, é fácil questionar-se, sobre o seu valor nesta terra e, ainda assim, asseguramos a você, que não há um momento em sua vida, ou mesmo uma respiração perdida. Em cada momento, você tem um valor tremendo. A cada momento, você faz parte da criação, em desenvolvimento. A cada momento, você está aumentando a vibração do amor no planeta, ou clamando por mais. É por meio de sua disposição de, estar na terra, de experimentar a diversidade e o contraste, e de desejar mais, que vocês se tornam criadores, dentro da criação, e através do seu livre-arbítrio, que vocês expandem o amor que vocês, nós e divino, coletivamente, somos. E através da sua vontade, de experimentar o ambiente contrastante, deste mundo terreno, que você cria ideias, e sonhos para o melhor. Quer você sonhe com um novo emprego, uma nova casa, um novo carro, um corte de cabelo melhor, ou um mundo melhor, cada um de vocês, está expandindo a criação, cada um de vocês, está pegando a matéria-prima do amor, e moldando-a, em algo que novo. Mesmo dentro de suas queixas, estão ocultos desejos de mais amor. Embora você possa não pensar, que está fazendo algo tão magnífico e importante, como expandir o universo criado, você está fazendo exatamente isso, existe valor, em cada situação. As coisas de que você não gosta, o motivam a buscar melhores pensamentos, melhores ideias, e melhores experiências. Os desafios, motivam você a criar soluções. Os relacionamentos difíceis, desafiam você a se amar mais. As condições de que você não gosta, o inspiram a encontrar maneiras, de criar novas condições que você faz, assim como uma semente enterrada no solo, busca a luz, cresce, e produz mais sementes, e também sementes mais fortes. Toda a vida está se expandindo, crescendo, se adaptando e criando. Assim são vocês. Você pode pensar consigo mesmo, bem, não estou criando muito. Eu me levanto, escovo os dentes, me alimento, vou trabalhar, chego em casa, como, assisto TV, e vou para a cama. Repito isso todos os dias. Como isso está criando? Queremos garantir a vocês, queridos, que com cada desejo que vocês têm, seja por uma melhor experiência no transito, motoristas mais gentis, mais tempo para relaxar, seus, sonhos e férias, desejo por interações gentis com colegas de trabalho, ou mesmo seu desejo por um café da manhã ou melhor, você está a criando. Quando você concebe uma ideia que nasce do amor, ou tem um desejo de melhorar, seja você melhor, uma vida melhor, uma maneira melhor de fazer algo, ou um mundo melhor, você está construindo um projeto energético para melhor, e estabelecendo fluxos de consciência, que irão guiá-lo diretamente a ele. Você são os engenheiros de sua realidade 3D, e é por meio dos mecanismos de energia 5D que criam. Cada vez que você cria esse plano, você está expandindo a criação. Você está permitindo que mais amor, flua através de você, e para a realidade entre o amorfo, e a forma. Você está recebendo amor puro, usando seus pensamentos para mudar padrões de energia e, com o tempo, permitindo que essa energia crie forma, o passo em que a maioria de vocês, está mais interessado, não é a formação de projetos, mas sim, observar o projeto energético, se transformar em forma, ou em termos simples, observar as coisas com que sonharam, aparecerem em suas vidas. É muito mais simples do que você imagina. Você não precisa se concentrar, obsessivamente, uma vez que um desejo puro nasceu. Você não pode intimidar o universo, para dar a você o que você quer. Implorar, suplicar, barganhar, embora todas as formas muito humanas, de conseguir o que você quer, tem pouco impacto em suas criações, exceto, se bloquear para recebê-las, porque todos esses comportamentos, são simplesmente falta de fé, de uma forma ou de outra, em vez disso, sonhe seus sonhos. Quando você pensa neles, olhe para frente com grande expectativa. Ame seus sonhos. Ame esses pensamentos. Adore a ideia de vê-los tornar-se realidade. Imagine a sensação de ter seus desejos realizados. Dê leite sem antecipação. Pare de se preocupar, em como eles vão chegar até você, quando vão chegar, se vão chegar. Quanto menos você se preocupa, e mais simplesmente confie que, uma vez que tem um desejo nascido do amor, padrões de luz e energia, foram formados em seu projeto, e fluxos de graça foram criados, para guiá-lo. Saia do caminho do medo, dúvida e razão, que diz que você não pode ter o que deseja. Aproveite-a, jornada. Seu único trabalho, é permanecer em alta vibração, que permite que você perceba, e receba, se muitos de vocês, sonharem com um mundo melhor, e você está, um mundo melhor acabará se manifestando na sua frente. Se você sonha com um mundo saudável, um mundo onde você desfruta de sua liberdade, um mundo de paz e tolerância, e se permite amar esse pensamento, sentir esse pensamento, e esperar essa realidade, Então com o tempo, você verá isso acontecer, primeiro em suas próprias vidas, é, depois, em uma escala maior, abaixo de sua preocupação, abaixo do seu medo, por trás de sua contrariedade, frustração, estiúme, resignação e raiva. Vemos apenas seus desejos de amor, criando lindos projetos para o futuro. Na medida em que você desfruta de sua vida, e permanece em alta vibração, você permite que esses projetos tomem forma. Na medida em que você mantém o foco, nas vibrações mais baixas, você as bloqueia, ou, diminui, com cada devaneio amoroso, cada pensamento amoroso, cada ideia amorosa, e cada desejo amoroso de melhor, mesmo que esse amor esteja enterrado, profundamente, sob uma queixa dolorosa, você está criando padrões de luz e energia, isto é, se você permitir que eles mudem as coisas, situações, e o mundo maravilhoso que você deseja, com cada desejo amoroso, você expande o universo, moldando o amor, amoroso na forma. Deus lhes abençoe. Nós os amamos muito. Os Anjos. Por Ana Alberts. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e... Vitória da Luz. 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 O que é isso?